Olá, meus amores! Estamos juntos para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação. É claro que antes de nós darmos início aos processos da multiplicação, nós precisamos conhecer os termos da multiplicação. Então, eu separei um exemplo aqui ó, 253 vezes 4. Resultado dessa operação é igual a 1.012, sendo 253 e o número 4, eles são fatores, tá? Então, eu chamo 253, fator multiplicando. Esse fator multiplicando é justamente o número que será multiplicado pelo fator multiplicador, que é o número 4. Resultado dessa operação se chama produto. Então, nós temos fator multiplicando, fator multiplicador e o produto, que é o resultado da multiplicação. Ok, meus amores? Vamos prosseguir. A multiplicação é a operação que permite calcular através de três ideias, ok? Então, nós temos três ideias da multiplicação, que é soma de parcelas iguais, disposição retangular e combinar possibilidades. Assim, claro que ficou rápido, mas nós vamos ver uma a uma, ok? Então, as três ideias que eu falei começam justamente com adicionar parcelas iguais. Então, eu coloquei um exemplo aí pra cada um. Primeiro aí, vem, qual é o valor do telefone ao lado que está sendo vendido na loja barateria? Então, nós temos aí o valor do telefone 3 vezes 26 reais. Então, gente, você tem duas maneiras de você fazer essa operação. Como nós estamos dizendo aí, a primeira é justamente adicionar parcelas iguais. Então, no exemplo, eu coloquei 26 vezes 3, que é igual a 78. Mas reparem que, nesse caso, essa ideia aí é adicionar parcelas iguais. Então, você também poderia fazer 26 mais 26 mais 26 mais 26. Então, você adicionou 3 vezes a parcela, que no caso vai dar o mesmo resultado, que é igual a 78. Outra forma de você utilizar a multiplicação, meus amores, é com a ideia de disposição retangular. Nessa ideia, é possível você resolver a sua operação de duas maneiras. Então, repare o exemplo. Quantas cadeiras há nesta sala de aula? Então, repare que você tem aí 8 vezes 5. 8 vezes 5 é igual a 40. Se você trocar a ordem das cadeiras, você terá 5 vezes 8, que, nesse caso, também dá 40. Isso também se trata de uma propriedade da multiplicação que nós vamos ver mais pra frente. Então, a disposição retangular, ela sempre nos remete aí justamente o retângulo, né? E ele sempre vai estar relacionado com fileiras, né? De cadeiras, de livros. Vai ficar bem fácil você identificar no seu problema, ok? Nós temos agora número de possibilidades ou combinações, que também é uma ideia da multiplicação. No exemplo, está assim. Numa lanchonete, há 4 tipos de suco. Laranja, abacaxi, melancia e uva. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos. Pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha de pedir um suco? Então, fica fácil, né? Você tem aí 4 tipos de suco e 3 modelos de copos. Nesse caso, é só você multiplicar. 4 vezes 3 igual a 12. Repara que você tem 4, como eu disse, que é o número de frutas e o 3 que é justamente o número de copos, ok? E o exemplo vem mostrando cada suco em um copo pequeno, no copo médio e no copo grande. Continuando aqui. Nós temos o algoritmo da multiplicação. O algoritmo da multiplicação justamente é a forma, está relacionado com a forma que você resolve, o processo do passo a passo que você resolve aí a sua multiplicação. Então, eu trouxe dois exemplos, que é o algoritmo usual, a forma que você multiplica. E a gente também pode fazer a multiplicação através do algoritmo por decomposição. Então, vamos focar primeiro no usual. Eu tenho aí o exemplo 34 vezes 3. Reparem que eu usei o quadro valor de lugar. Então, eu tenho 34, 3 dezenas e 4 unidades, que são os fatores, né? Lembra que a Rafa falou pra você, 34 fator e o 3 também fator. Vezes 3, ou seja, apenas 3 unidades. O importante na hora de resolver uma multiplicação, gente, é você colocar número embaixo do número certinho, ou seja, cada número respeitando, respeitando a sua ordem, ok? Quando você tem 34 vezes 3, você começa a multiplicar através, né, da unidade. Então, você tem 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a 12. Logo, 12 é igual a uma dezena. Então, a gente subiu 1 aqui e 2 unidades. Unidade, ela permaneceu. Então, o 2, ele ficou embaixo do 4 e do 3. Agora, você vai multiplicar quem? A dezena. 3 vezes 3 é igual a 9. Com mais uma dezena que subiu, igual a 10. Reparem que agora, nós temos uma centena. Logo, 34 vezes 3 é igual a 102. E reparem também, gente, do ladinho, o algoritmo atravessa a decomposição. Eu peguei outro exemplo, né? Então, eu botei aí, eu já fiz a decomposição. Eu tenho 10 mais 4. Logo, eu tenho 14. Vezes 10 mais 2. Logo, eu tenho 12. Então, se você pegar aí a sua folha, você vai encontrar o mesmo resultado que a tia Rafa. Então, a conta ficou 14 vezes 2. Lembra o que eu falei? Que a primeira coisa que você tem que resolver é a unidade? Então, se atentem a unidade, que é o número 2, correto? E eu vou multiplicar todos os números demais, que é o 4 e o 10. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Olha o 8 bem aí embaixo do 2, gente. E agora, eu vou multiplicar o 10. 2 vezes 10 é igual a 20. Então, reparem que embaixo também da dezena, eu coloquei 20. Logo, eu sei que 14 vezes 10 é igual a 28, correto? Agora que eu terminei de multiplicar a minha unidade, eu vou multiplicar a minha dezena. Então, agora você se atente apenas a dezena. 10 vezes 4 é igual a 40. Então, olha aqui o número bem abaixo, que é igual a 100. Então, eu também tenho 100 aqui, representando a centena. Lembrando, gente, esse é um processo de decomposição. É por isso que o algoritmo está assim, separadinho. Ok? Agora, eu vou somar. 8 mais 40, eu tenho 48. 100 mais 20, eu tenho 120. Somando por último, 120 mais 48, eu tenho 168. Entenderam? Vou repetir, gente. A única coisa que você deve se atentar é, na realidade, é na realidade ao quadro valor de lugar. Se você respeitar o quadro valor de lugar, dificilmente a sua multiplicação sairá errado. Ok? Agora, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as propriedades da multiplicação. Então, as principais propriedades é propriedade a propriedade comutativa, propriedade do elemento neutro, a propriedade distributiva e a propriedade associativa. Essas são as principais. Essa quinta propriedade aqui que a Tia Rafa colocou para vocês sobre o elemento nulo, na realidade, é uma regrinha que vocês já sabem, porque todo número multiplicado por zero dá zero. Ok? Então, aos pouquinhos, eu vou falar para vocês uma a uma propriedade. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Então, gente, a propriedade comutativa, ela diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Reparem, você tem 5 vezes 3, que é igual a 15, e se você trocar os fatores, colocar 3 vezes 5, o resultado, que é justamente o produto, ele não muda, ele permanece 15. Continuando aqui, eu tenho a propriedade do elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por quê, gente? Porque todo número que você multiplicar por 1 dá o próprio número. Então, é por isso que ele é neutro, ele não altera o valor. Reparem, 1 vezes 5, 5. 7 vezes 1, 7. 12 vezes 1, 12. Então, 1, ele não altera o valor. Então, ele é nulo na operação. Próxima propriedade é a propriedade distributiva, que diz que para multiplicar um número por uma adição ou subtração, multiplicamos esse número pelos termos da adição ou subtração separadamente e somamos ou subtraímos os resultados obtidos. Então, reparem que no caso da tia Rafa, eu coloquei uma de cada operação, eu coloquei uma da adição entre parênteses e eu coloquei a outra da subtração. O que você precisa fazer, na realidade, na propriedade distributiva, o nome já diz distributiva, distribuir. Então, você vai primeiro multiplicar. Então, nós temos aqui 5 vezes, abre parêntese, 12 mais 25, fechou parêntese, que é igual a... Então, como eu falei anteriormente, o nome já diz distributiva, você vai distribuir. Primeira coisa, você vai multiplicar cada parcela aí da adição. Então, 5 vezes 12. Reparem aqui do lado, eu coloquei 5 vezes 12. Entre o parênteses, eu tenho adição. Então, eu coloquei aqui também adição, que é o valor de mais, né? Que é aí, desculpa, o sinal de mais. E depois, eu distribuí 5 vezes 25 e coloquei do lado mais 5 vezes 25. Sendo assim, depois é só você realizar aí o processo da conta, que é 5 vezes 12 igual a 60, mais 5 vezes 25 igual a 125. Sendo assim, por último, é só você somar. Reparem que o processo na subtração é o mesmo. A única coisa que difere é justamente o sinal. Então, olha, distribuí separadamente. 6 vezes 18, coloquei do lado, ó. 6 vezes 18, menos, que é a subtração agora. E depois coloquei 6 vezes 13. 6 vezes 13. Sendo assim, é só você resolver os resultados da multiplicação e depois subtrair. A próxima propriedade é a propriedade aí do elemento nulo, que eu já falei, em toda multiplicação, que tem o zero como um dos fatores, o produto é zero. Porque você já sabe, né, crianças, que todo número multiplicado por zero resulta zero. E a última propriedade é a propriedade associativa, né? Essa é bem fácil, porque o nome já diz associar. Então, ele diz que se você associar os seus fatores de diferentes maneiras, o resultado não se altera. Reparem que eu tenho 6 vezes 15, vezes 20. Então, no primeiro processo, eu associei 6 vezes 15. Reparem, o parêntese aí está nos dois primeiros fatores. E no último, eu botei aqui, ó, igual a 6 vezes 15, vezes 20. Então, na primeira parte, eu associei os dois primeiros fatores, que foi 6 e 15. E na segunda, eu associei os dois últimos fatores, que foram 15 e 20. Então, 6 vezes 15 é igual a 90 vezes 20, que é a mesma coisa que 6 vezes 15, vezes 20, é igual a 300. Reparem que o resultado final é igual a 1.800. Então, se você associar os seus fatores de diferentes maneiras, o resultado, ele não se altera. Ele permanece o mesmo. Bom, meus amores, é isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que você pegue aí o seu livro, vai lá no sumário e vai localizar as páginas de exercício e também de leitura. Como eu sempre falo pra vocês, né, é muito importante vocês acompanharem os vídeos e também fazer a leitura do livro para sanar um pouco das dúvidas. Qualquer coisa, eu estou lá no nosso grupo, vocês podem mandar as dúvidas que a Tia Rafa vai sempre responder. Beijinhos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.